E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui quem fala com vocês é o Igor, e um local diferente, um local mais espaçoso, porque dessa vez eu vou trazer pra vocês um conteúdo diferente. Na verdade não tão diferente assim. Acabou de chegar o meu aircooler da Ryzen Mode RGB e minhas duas memórias de 8GB DDR4 HyperX Fury do AliExpress. Será que valeu a pena essa compra? Será que é fácil de instalar? Vamos ver isso aqui com vocês no vídeo de hoje. Eu vou aproveitar pra colocar meu AMD Ryzen 53600 na minha placa-mãe, e vou mostrar pra vocês todo esse processo. É por isso que nós estamos num ambiente novo, pra conseguir gravar todo o passo a passo. Mas claro, antes de irmos pro vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, fazendo isso no YouTube, entende que meu vídeo é relevante, e acabar recomendando ele pra mais pessoas. Consegue também se inscrever no canal pra não perder nenhum lançamento, cerca de dois vídeos por semana, para uma livezinha que acontece toda quarta-feira aqui no YouTube. E se você curtiu, se inscreveu, não é necessariamente compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam conhecer meu trabalho. Mas bom, chegou em rolação, bora pro vídeo! Antes de tudo, a parte mais fácil de instalar na nossa placa-mãe, as memórias RAM. Eu peguei diretamente do AliExpress, tá bom? Não foi caro, são 8GB em 2133 de frequência, tá bom? E eu paguei nela cerca de R$480,00 as duas, tá? E não fui taxado. Comprar memórias no AliExpress é maravilhoso. Se você compra um SD, se você compra uma memória RAM, ou até mesmo um processador, muito dificilmente você vai ser taxado, porque a caixa é muito simples, muito pequenininha, e os vendedores declaram o valor abaixo do normal. Então eu não fui taxado, tá bom? E as memórias são de boa qualidade. Eu vou mostrar pra vocês agora em detalhe como elas são, e vou mostrar também o procedimento de instalar na placa-mãe, beleza? Vocês podem verificar que a memória não tem marcas de uso, tá bom? Por mais que ela seja vendida como usada. O capacitor vem novinho, e ela vem a capacidade de 8GB. Cada memória tem uma barra única, ou seja, dá pra ver que realmente é um produto original, além de ter sido testado pelo chinês antes de ter sido enviado, tá bom? Lembrando, estão na frequência de 2133, dá pra você comprar com frequências mais altas pagando mais caro. E essa aqui é o penúltimo modelo, eles vêm em até 16GB de RAM com frequências de até 3.000, tá bom? Eu vou deixar o link das memórias na descrição do vídeo. Mas bora ver isso daqui instalado na placa-mãe. Beleza, pessoal? Aqui tá a nossa placa-mãe B450 Gaming da Gigabyte, importada do AliExpress também. Eu já fiz um vídeo específico sobre essa placa, tô deixando na descrição. Vamos colocar as memórias, tá bom? Na placa-mãe. E onde fica o slot pra colocar as memórias, Igor? Fica bem nesse cantinho aqui, tá bom? Vocês vão verificar que vai vir com essas travas aqui fechadas. Então você tem que abri-las pra deixar bem arreganhadinho assim. E você vai ver que na memória ela tem uma partição, ou seja, bem aqui no meio ela se divide. Então você vai ter que tomar cuidado na hora de encaixar, porque aqui também tem uma divisão. Basta você seguir o desenho que tem aqui na placa que você vai conseguir encaixar sem problemas, tá bom? Então é como se fosse um cartucho de superintente. Você vai, opa, opa, tá certinho aqui, beleza. E coloca. Quando você for colocar, não faça muita força, mas também não faça pouca força, porque você tem que ouvir o clack da memória sendo travada na placa-mãe. Então, fica quietinho aqui. Clack 1. Travou do lado esquerdo. Falta travar do lado direito, tá? Você vai saber que travou quando a festinha, ao invés de ficar aberta, ela travar na memória-ranha. Então a gente faz isso aqui de novo. Travou. Os dois lados estão fixados, ela não tá bamba. E tá tudo bonitinho aqui na nossa placa-mãe. Eu estou utilizando uma configuração em dual channel de 16 GB ao todo, tá? Bom, ou seja, dois pentes de 8 GB. Pra que isso? Pra renderizar, pra jogar, dual channel é melhor. Porque assim você não tem uma perca da sua capacidade máxima de memória, tá bom? Eu não sou muito bom em informática, essa é a verdade. Eu sou apenas um usuário e estou compartilhando pra vocês a construção do meu PC. Mas eu vou deixar na descrição o link do MW Informática explicando melhor a utilização da memória em dual channel, que faz realmente uma diferença. Se você gosta de jogos, gosta de editar, ao invés de pegar um pente de 16 GB, pegue dois de 8 GB. Falo pra você que vale realmente a pena, tá bom? Ou você compra um de 16 GB pra pegar depois um de 8 GB, 16 GB pra ficar com 32 GB de RAM. Vai sair da sua utilização. Pra mim isso aqui já é o suficiente, já que eu vou focar em lives e edição de vídeo. Então, clac na esquerda, clac na direita, memória travada. Perfeito! Esse aqui foi o procedimento pra colocar a memória RAM na placa. Super simples, sem problema e bem direto ao ponto. Agora nós vamos colocar o nosso Ryzen 5 3600 na placa-mãe, tá bom? Uma coisa importante, quando você for colocar na placa-mãe, você tem que se atentar na direção correta pra você não entortar os pinos. Se vocês forem verificar, o processador tem vários pininhos bem pequenininhos aqui que servem pra fazer o contato com a placa-mãe. Se você coloca errado, pode entortar isso aqui e você perde uma das peças mais caras do seu setup. Então, vou mostrar pra vocês agora a instalação disso aqui na placa-mãe. Beleza, pessoal? Placas-mãe com soquete AM4 são essas daqui, tá bom? Então, a gente tá vendo aqui a placa-mãe e nós temos que encaixar esse processador em algum lugar. Se você for verificar o processador, ele tem uma setinha bem aqui, ó, o cantinho, pra sinalizar que aqui é uma setinha pra você instalar corretamente ele na placa-mãe. Na placa, nós também temos uma setinha. Eu não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada, mas ela fica bem aqui, ó. Tão vendo? Acho que vocês não estão vendo porque a minha câmera não é das melhores, mas tem uma setinha sinalizando onde você tem que colocar o processador pra não ter problemas. Então, nós vamos liberar o soquete puxando essa garrinha aqui pro sentido oposto e levantando ela. Fazendo isso, vai fazer uma pequena movimentação aqui pra gente poder encaixar o processador. O processador não é um cartucho de Super Nintendo, então você não vai enfiar ele e apertar ele, não. Você vai colocar ele na direção correta, ó, com base na sinalização que você viu na placa-mãe e no processador, pra não entortar os pinos. Vai encaixar certinho e assim que você encaixar, ele vai parecer um imã, ele vai, puf, conectar automaticamente. Vocês viram que eu não forcei, eu não apertei, eu só coloquei ele e, puf, colou. Feito isso, você vai ter que agora fixar ele corretamente na placa-mãe, que é o quê? Puxar a alavanquinha pra baixo e prender aqui. Fazendo isso, ó, o processador tá preso, o processador tá preso e não vai soltar. A única coisa que nós temos que fazer agora é aplicar um pouquinho de pasta térmica nele pra gente colocar o nosso cooler da Rise Mode. Vamos aplicar de uma forma bem simples e prática pra você não ter problema com aplicação de pasta térmica no seu processador. A pasta térmica que eu tô utilizando é essa aqui que veio com um processador bem baratinho da China, tá bom? É Thermal Greens HT510, ela tem uma condutividade de 2.0W e, assim, eu não sei se é boa. Essa é a verdade, eu sou noob, eu sou novo nisso aqui, comente se essa pasta aqui é boa. Mas, pra iniciar, pra construir o PC, isso aqui vai ser bem tranquilo, vai ser bem de buenas. Então nós tiramos a aplicação e é recomendado você aplicar uma pequena gota bem no meio. Então nós vamos fazer o sentido de gota aqui, colocamos uma bem no meio do processador, tá bom? E com a gota no processador, você pode fazer o seguinte, você pode espalhar ela por ele como um todo, que é o que eu vou fazer. Eu vou espalhar ela aqui com o dedinho mesmo, bem devagarzinho, porque eu não tenho espátula. E vamos passando, ó. Deixa bem, não pode colocar muita pasta térmica, senão pode prejudicar, tá bom? É só realmente uma gotinha e aí você vai espalhando. Se você tiver uma espátula é até melhor. E aí o excesso você pode colocar no seu Rise Mode, no seu cooler que você escolher, tá bom? Sobre o Cooler Rise Mode eu vou ter muita coisa pra falar pra vocês. Mas isso daí a gente vai ver agora. Mas vocês estão vendo, ó, passei a pasta térmica, não ficou excesso, tá realmente bem securinho, ó. Tranquilo. Parece que eu fiz um reboco aqui no meu processador. E agora nós vamos pro Cooler Rise Mode. Beleza, pessoal, aqui tá o Cooler, eu já abri ele, eu já testei ele pra instalar. E eu tive grandes problemas com esse Cooler, porque nenhum YouTuber fez um review, fez um box, fez a instalação desse Cooler. Nem a mesma própria Rise Mode que tem um canal no YouTube. E qual que é o problema desse Cooler aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Ele é muito simples, tá bom? Ó, bonitão. Aqui vai acender um LED RGB muito top quando a gente tiver montado nosso PC. E o conceito dele é nós usarmos essas presilhas aqui, ó, pra prender no soquete da placa-mãe, tá bom? E caso você tenha... Ah, Igor, eu não tenho uma placa-mãe AM4 e tudo mais. Ele vem com um suportezinho pra você colocar na sua placa com o Intel. Então esse suporte aqui, esse Cooler aqui, ele é quase universal. Pra vocês terem uma noção, ele serve pra placas AMD FM2, AM4, FM1, AM3 e AM2. Intel, ele serve pra 775, 1150, 1151, 1155, 1156 e 1366, tá bom? Então essas são as coisas compatíveis com ele. O TDP dele é de 65 Watts. Ele tem um RGB Rainbow, ou seja, ele fica rodando em várias cores. E tem uma tensão de 12 volts. Aqui tá a especificação, você pode pausar a tela caso você queira ler com mais detalhes. Mas eu já vou ser direto ao ponto. Eu não recomendo esse Cooler pra ninguém. Ele é difícil de instalar, ele com certeza não é um dos melhores Coolers que eu já vi. Eu poderia ter investido coisa de 20 reais a mais e ter pegado um Cooler do AliExpress melhor do que esse. Mas eu quis arriscar, já que a gente pode utilizar cupons do TecnoArt, da MW Informática, pra ganhar cupons de desconto na Ryze. O atendimento deles é muito bom, o site dele é muito bom, o envio é muito bom. Só que eu não gostei do produto. Então eu tô aqui dando a minha opinião, que eu não gostei do produto. E eu vou mostrar agora pra vocês o porquê que o maior problema dele é a instalação do maldito soquete AM4. O Air Cooler, como eu disse pra vocês, ele é bonito. Ele realmente é bonito, ele parece ser bom, mas ele é muito ruim de instalar. E eu vou explicar o porquê. As presilhas, elas são feitas por pressão. Então eu tenho que fazer uma força absurda no meu Cooler pra conseguir encaixar ele aqui na placa-mãe. Então ó, essa presilha aqui, que é a menor, é a primeira que nós temos que instalar na placa-mãe. Então a gente vê aqui o sentido do Cooler, o cabo tá aqui, eu quero colocar ele pra cá, então nós vamos instalar ele assim. Beleza. Coloquei aqui a primeira presilha. Presilha colocada. Ó meu Deus, eu não tô conseguindo chegar lá, como é que eu vou instalar? Aí que tá, esse é o problema desse Cooler, cara. Ele é horrível, você tem que fazer uma força absurda nisso daqui pra conseguir encaixar lá. E não tem como você fazer isso com as suas mãos. Não tem como. É uma merda. Você tem que fazer o seguinte, ó. E o que eu recomendo? Pegar uma colherzinha dessa aqui, ó. De comer... Comer sopa, comer danone, comer... Sei lá, qualquer coisa que você goste de comer, curte curioso, sei lá. Você pega isso daqui, ó. E essa parte aqui, ó, que é de... Sei lá o que é isso aqui, mas é uma parte macia, não é uma coisa que vai danificar a sua placa. Tu vai pegar aqui o Cooler, vai girar a hélice pra que você tenha contato com a outra presilha. Vai enfiar o negócio aqui na presilha. Beleza? Então tô aqui com ele, negócio com a presilha aqui. Vai fazer uma força absurda com a mão pra descer isso daqui ao máximo. Depois que você fez isso, você vai ter que tá puxando com a outra mão, ó. A presilha. E junto com isso, você vai ter que meter agora a colherzinha lá, ó. Pra empurrar até o talo, bagulho, mano. Empurrou, empurrou até o talo aqui o bagulho. Nossa, véi. É muito ruim de colocar essa merda, véi. E parece que você vai quebrar a placa. Quando eu disse que isso aqui foi o pior investimento que eu fiz pro PC do canal, é porque realmente foi. Ele é muito difícil de colocar, véi. E pra tirar o inferno. Mas aí, depois que você quase quebrou sua colherzinha. Você quase quebrou isso aqui. Você quase quebrou isso aqui. Você quase quebrou uma colher, cara. Pra instalar um cooler. Mas aí você instalou. Tá aqui, coolerzinho RGB na nossa placa e tudo mais. Tá instalado. Pra você desinstalar isso daqui, meu amigo. Pra você desinstalar isso daqui. Não tem como você fazer com as mãos, a menos que você queira quebrar a sua placa. Eu mesmo já senti que eu tava danificando a minha placa fazendo isso daqui. Eu não recomendo isso daqui pra ninguém. Mas você comprou, você se lascou que nem eu. Você vai ter que desparafusar isso daqui. Tomar cuidado que ele vai espurrar os parafusos pra tudo que é canto. Pra você tirar isso aqui aos poucos. Não recomendo esse air cooler pra ninguém. Mas ele é barato. Ele é bonito. Se você quer um RGB barato, simples, pro seu setup, tá aqui. Eu não recomendo você comprar isso daqui. Compre alguma coisa com mais 20 pipes. Uma coisa mais cara do AliExpress. Ou alguma coisa mais cara da própria Ryzen Mode. Que tem vários coolers interessantes. Que vai ser muito mais jogo que esse daqui. Que é extremamente horrível de se instalar. Eu não recomendo esse cooler. Mas uma vez que você já comprou o cooler. Uma vez que você já sofreu pra instalar. Uma vez que você já suou pra instalar o cooler. Você vai pegar aqui o cabinho do fã. E vai colocar aqui no cantinho. Cuidado pra não entortar os pinos. E pronto. Aqui tem um pouquinho de cable manager que você pode fazer. Eu tô sem a minha liguinha agora. Mas dá pra você pegar o cabinho aqui ó. Dobrar ele aqui um pouquinho. E prender aqui com um aramezinho de pão. Pra não prejudicar. Não ficar feio no seu setup. Mas basicamente pessoal. A nossa placa mãe. Tá montada. Falta apenas a nossa placa de vídeo. Que vai colocar aqui. O nosso SD NVMe. Que vai ficar aqui. E eu vou trazer isso pra vocês em vídeo no canal. Mas o vídeo de hoje. É isso aqui. Mostrando o air cooler. Que eu não recomendo você comprar. De jeito nenhum. E as memórias RAM do AliExpress. Que são maravilhosas. Qualquer memória que você for comprar. Compra no AliExpress. Isso aqui no Brasil tá um absurdo. Você encontra memórias RAM. Custando 500 reais. 4 gigas. Não comprem 4 gigas de RAM. 4 gigas de RAM não serve pra nada. É 8 pra cima. E se você for comprar. Recomendo o AliExpress. Que por enquanto. É o local mais barato. Pra você conseguir memórias RAM. Pra vocês verem ó. Ó. Isso aqui ó. Não é suor de trabalhador não. É suor de moleque. Ovo maltino. Que tomou leite com pera. Que tentou instalar. Um air cooler. E mano. É um exercício velho. Porque o bagulho. Você faz muita força pra instalar. Essa foi a minha análise. Inboxing. Do air cooler da Ryzen Mode. Modelo G200 RGB. G200 RGB. Não comprem esse air cooler. E bom. Além do air cooler. As memórias RAM do AliExpress. Que eu já dei minha opinião. Que valem muito a pena. Comentem abaixo. O que vocês acharam. Dessa instalação de air cooler. E de memória RAM. Gostaram dos produtos. Acharam interessante. Acharam paia. Não curtiram. Vão comprar. Não vão comprar. Quero ver muita opinião de vocês. Sobre esses produtos que eu comprei. E eu já adianto. Que eu me arrependi muito do air cooler. Mas eu vou usar ele. Até ter dinheiro pra botar um water cooler. Porque é o jeito. Mas tá aí pessoal. Pelo menos. Gerou um vídeo interessante. Pra vocês verem. E pra vocês não fazerem a mesma cagada que eu fiz. Eu me despeço de vocês por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! 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 Fui!